Não está chegando e você principalmente de cidades vizinhas que querem vir para Caruaru, mas não querem dirigir, né? Ou você que vai dar uma exageradazinha e tal. Que tal vir com os amigos no conforto da Coletivo Turismo? Vamos chamar a Ana Rebeca Passos novamente, que tem as informações de como alcar um ônibus ou um Havan para curtir a festa, a maior festa do interior do estado, com conforto e segurança, né Ana? Pois é, Renata. Com conforto, com qualidade, com segurança e sabendo que é uma empresa responsável pelo transporte dessas pessoas. Sejam de outras cidades, né? Sejam de outras cidades essas pessoas para vir para a cidade de Caruaru ou até daqui da cidade de Caruaru para curtir a festa em outros municípios. Então, a empresa Coletivo Turismo está disponível para aceitar o contrato, o aluguel desses transportes. Enfim, lembrando que são veículos regularizados, com higiene e com tudo. Bom, para que tenha a experiência em Rádio Cidade, estou mostrando aqui um exemplo de um veículo, por exemplo. Esse aqui é uma van com 20 lugares, tá? Ou seja, você pode vir com a família toda, da capital, do interior de Pernambuco para a festa de São João, aqui na cidade de Caruaru. E aí vem todo mundo comemorando, pode até tomar aquela velha água que o passarinho não bebe com segurança, porque quem vai dirigir não é você. Gilson Paiva, gerente de relacionamento da Coletivos, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Conversar comigo. Gilson, é interessante que as pessoas possam se divertir com segurança e sem a preocupação de ter que dirigir e voltar pra casa dirigindo. E aí entram os transportes da Coletivo Turismo, né? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Isso mesmo. A gente tem a possibilidade de se divertir numa festa, seja aqui em Caruaru ou na região, e ter um transporte seguro com motorista especializado para buscar a pessoa onde ela quiser, sair da porta da casa dele, se quiser, vai pra festa, o motorista aguarda, volta e devolve todo mundo no seu endereço com total segurança e com total conforto. A gente tem van de 15 ou 20 lugares, a gente tem micro-ondas de 28 até 32, a gente tem ondas de 46 e de 50 lugares. O número da turma, a quantidade é quem diz qual o veículo que vai ser utilizado, né? São veículos seguros, são veículos revisados, higienizados. A gente até tem aqui um selo de turismo responsável limpo, é um dos órgãos que regulamentam o serviço de transporte, que é o Ministério do Turismo e a coletivo é credenciada, assim como as outras entidades de classe, todas elas, a coletivo é credenciada e habilitada para prestar um serviço seguro, confortável, higienizado e com motorista especializado no transporte, né? A gente preza muito por essas vidas que a gente transporta, seja no motivo festivo, ou seja, nas linhas urbanas ou intermunicipais, né? Que com o intermunicipal também é mais uma oportunidade das pessoas das cidades vizinhas serem transportadas em horário regulamentar também com a coletivo intermunicipal. As cidades vizinhas como Agrestina, Altinho, Catende, Palmares, Tamandaré, São José, Riacho das Almas, Belo Jardim, Ibirajuba, todo mundo pode vir para Caruaru, curtir o Sanjão de Caruaru através do transporte coletivo intermunicipal, que é uma linha regulamentar e que tem todos os dias em vários horários. Agora, a gente, a melhor parte, como contratar o serviço? No caso da coletivo turismo, se o cliente quiser, vem aqui na sede da empresa para escolher o tipo de carro que ele quer, conhecer como funciona essa prestação de serviço. Ou a nossa equipe também comercial vai até o local que a pessoa quiser e, se possível, leva até o carro para fazer a apresentação também. Então, a gente tem, como eu já disse, van, micro-ondas e ônibus disponível para viajar para onde ele quiser. Se ele quiser curtir o Sanjão de Caruaru, seja bem-vindo. Se ele quiser também, nos municípios vizinhos como Campina Grande, a gente tem um transporte seguro, um transporte com gente e eficiente para levar e trazer com total segurança e conforto. E qual o contato? Liga para cá no 3781, nosso DDD, 3721-0505 ou através do e-mail também, coletivo, underline turismo ou ainda o WhatsApp 819-8253-5040 ou através de nossas redes sociais também. Quem já conhece o nosso balcão de atendimento, a gente tem Laira Ivonaldo, tem Laiane, tem Gil Marques, Jamima, todo mundo pode atender, além de mim, de Rodolfo, de Sr. Adolfo, todo mundo está para atender a clientela que precisa de um transporte seguro e confortável. Muito bem. Gilson Paiva, gerente de relacionamento da Coletivo. Muito obrigada pelas informações. No Instagram é arroba coletivoturismo, não é isso? Tem como abrir essa van aqui? Bora ver se eu tenho força. Abrindo a van, Experiência Rádio Cidade, mostrar aqui rapidinho, Guto, por dentro, limpo, higienizado e seguro. Essas são as informações. Tem até ar-condicionado. Gostei que não estraga a escova. Renata e Mário. Boa, não tem coisa melhor do que você ir para uma festa, sem se preocupar com como é que vai ser a volta. Se vai encontrar uma forma de voltar, se vai precisar dirigir, enfim. Então, esse é o conforto certo, principalmente com a turma completa, é massa demais. E Ana Rebega, como faz, estudaria?